Uma volta no tempo. Assim foi a exibição do desenho animado Café, um dedo de prosa, apresentado para a melhor idade dentro da programação do Mês do Idoso da Prefeitura de Valinhos. Espectadores atentos acompanharam os detalhes da história do café, contada por meio do longa de Maurício Squarizzi e do valinhense Wilson Lazarete, fundadores do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas há quase 40 anos. Essa lei encareceu o preço do escravo e permitiu altos ganhos aos 100% clandestinos que passaram a fazer contrabandos negros. Olha aí, gente, não brasileiro nada. Acho que é importante porque a vida tem as suas fases e todas têm que ser mais alegres. Então acho que esse convívio que eles fazem aqui, acho que propicia essa alegria que eles precisam ter. Elas não são eles como nós também. O público se identificou com o tema do filme e os espectadores relembraram muitas histórias da infância e juventude. Nossa, eu adorei. Primeiro porque a gente ficou sabendo de coisas que não sabia. E é muito agradável essas reuniões com pessoas falando. Eu, apesar da idade, adoro coisa nova. Ai, lembrou toda a minha infância, minha juventude, tudo. Porque eu fui criada plantando. Eu sei plantar café. Eu estou com 78 anos. Se você mandar eu plantar um café do tempo antigo, esquadrejado, bonitinho, eu sei plantar até hoje. A Alemanha, no meu tempo, eu carpia café, né? Carpia café, perdiava saco de café na cabeça. Descia para a cadeira fora. Descia para a cadeira.